Madalena Brota o coitado dos nossos filhos, que é preciso voltar já Brota o coitado dos nossos filhos, pra zombar dos olhos meus Quanto Maravela acena, tanto jeito tem de adeus, tanto adeus de Madalena Brota o coitado dos nossos filhos, pra cuidar dos nossos filhos, é preciso não chorar Ao dizer não vale a pena, Jesus manda perdoar a mulher, que é Madalena Madalena, Brota o coitado dos nossos filhos, Madalena, Brota o coitado dos nossos filhos, Madalena, Brota o coitado dos nossos filhos, que é a verdadeira dos nossos filhos, Tchau.